Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino, eu sou o William Pimentel, professor de Ciência do oitavo ano, e a partir dessa aula nós vamos começar uma outra etapa, vamos sair um pouquinho da parte de reprodução e vamos começar a estudar um outro sistema, que é o sistema endócrino. Eu dividi esse conteúdo em duas partes, é um assunto relativamente extenso, seria muito atropelado a gente vê isso tudo em uma aula só. Então, sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é um conjunto de glândulas conhecidas como glândulas endócrinas, e estas glândulas, ok, elas têm como característica, lançar suas secreções, que são chamadas de hormônios, na corrente sanguínea. Então, veja bem, o sistema endócrino é um sistema de interação, onde as glândulas produzem hormônios, quando estimuladas, e lançam na corrente sanguínea. E, pela corrente sanguínea, esse hormônio vai até o órgão ou a célula alvo, onde ele tem que provocar a reação. Aí, bate aquela ideia. E como é que esse hormônio sabe qual é a célula correta de ele interagir? Então, ele não sabe, porque o resultado é tudo uma questão química. A grande maioria dos hormônios são proteínas. E as proteínas têm uma estrutura bastante complexa, e elas interagem altamente específica, de forma altamente específica, com algumas moléculas. Essas moléculas são chamadas de receptores hormonais, que estão na membrana das células alvo. Então, o hormônio X só vai interagir com a célula X, 1, se essa célula estiver o receptor adequado para aquele hormônio. Tá certo? Então, esses receptores, está aqui a imagenzinha. Olha, você observa, deixa eu pegar aqui um bicho para mostrar a imagem para vocês, mais detalhes. Ó, aqui é a célula secretora do hormônio. Ela pega, essas bolinhas azuis são os hormônios. Lança a secreção da corrente sanguínea, tá? Esse hormônio segue pelas correntes sanguíneas, e aí ele vai atingir as células alvo. As células alvo específicas são aquelas que têm o receptor, certo? Certo? Que permite o encaixe perfeito do hormônio a esse receptor. Aí isso vai desencadear uma resposta dessa célula. Então, vamos imaginar que o receptor dessa célula seja esse tipo aqui. Preste bem atenção. tá ok? Será que esse sítio aqui vai encaixar essa bolinha? Não vai. Então, se tiver uma célula com um receptor diferente para que o hormônio se encaixe, ele não vai interagir, não tem resposta daquela célula. É assim que o hormônio atinge as suas células específicas para poder ter uma reação adequada. Tá ok? Então, vamos lá. Quais são essas glândulas? Nós temos inúmeras glândulas endócrinas, mas nós vamos estudar as mais importantes. Por exemplo, nós temos uma região do cérebro que também tem função hormonal, que é o hipotálamo. Certo? Ligado ao hipotálamo, nós temos uma glândula bem pequenininha, mas talvez seja a glândula endócrina mais importante do nosso corpo, que é a hipófise. Tudo na cabeça. Temos uma outra aqui, mas fica para o ensino médio. Na região do pescoço, nós temos dois grupos de glândulas. Nós temos a glândula tireoide e as paratireoides, que fica aqui na região do pescoço. Sobre os rins, nós temos as supra-renais. Ou adrenais. Nós temos aqui o pâncreas, que é uma glândula mista, porque ela tem atividade no sistema digestório, mas também tem atividade no sistema endócrino. E aí, no sexo feminino, nós temos os ovários, produtores de hormônios, estrogênio e progesterona. E os testículos, produtor da testosterona. Então, nós vamos estudar esses hormônios. Lógico que não vai dar para estudar tudo nessa aula. Então, como é que acontece? O hipotálamo, ele é uma região do cérebro. Ele tem sua função neural, mas também tem sua função hormonal. Ele é quem controla, regula o funcionamento da hipófise. De que maneira? Bem, ele recebe informação do sistema nervoso, secreta hormônios que vão atuar sobre a hipófise anterior ou adeno-hipófise. Por exemplo, você tem o TRH, que vai estimular a adeno-hipófise a produzir um hormônio que vai estimular a glândula tireoide. Aí você tem o CRH, que vai estimular a tireoide a produzir um outro hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adeno-córtico-trófico. Aí você tem GHRH, que estimula a tireoide a liberar o hormônio do crescimento, ou somatotrofina. GNRH estimula a tireoide a liberar dois hormônios relacionados com a sexualidade, que é o LH e o FSH. E o PIF, ele inibe a liberação da prolactina, que é um hormônio relacionado com a produção de leite. Então, esses hormônios produzidos pelo hipotálamo, eles regulam a hipófise. Então, esses hormônios aqui, com essas nomenclaturas aqui, eles recebem a denominação de hormônios tróficos. A palavra trófico, lá na ecologia, é o quê? Alimentação, alimentar. Então, hormônios tróficos são hormônios que, entre aspas, alimentam outras glândulas, quer dizer, que estimulam outras glândulas. Está certo? Muito bem. Esse é o papel do hipotálamo. Além disso, o hipotálamo produz outros dois hormônios, que a gente vai falar já já, certo? Que atuam diretamente sobre outras funções dentro do nosso corpo. E aqui nós temos o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo, na região mais inferior, tem neurônios especiais, tá? Que secretam neurotransmissores. E também secretam hormônios, tá certo? Então, esses neurotransmissores, eles vão estimular a produção de dois hormônios importantes que ficam armazenados nessa região aqui, que é chamada de hipófise posterior ou neurohipófise. Essa parte da hipófise, ela não produz hormônio. Ela só faz secretar os hormônios produzidos pelo hipotálamo e guardados nessa parte. Aí você tem essa região aqui, que é a região da hipófise anterior, que produz e secreta hormônio regulado pelo hipotálamo. Mas aqui, essa região, ela produz os seus próprios hormônios. E aqui tem a intermedina, que nos mamíferos, no ser humano principalmente, não é funcional. Eu não vou aqui detalhar alguns aspectos sobre ela. Então, essa neurohipófise ou hipófise posterior, ela armazena dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, que é o ADH A e a oxitocina. Tá certo? O ADH nós até já falamos lá no sistema urinário. Então, a neurohipófise, ela produz esses hormônios que estão aí nessa figura. Tá certo? Opa. A neurohipófise produz algum hormônio? Não. Ela só faz armazenar e secretar. Mas a neurohipófise, a hipófise anterior, ela produz a prolactina, que está relacionada com as glândulas mamárias. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu vou já falar sobre tudo isso. Hormônio gonadotrófico, que atua sobre as nossas gônadas, testículo nos homens, ovário nas mulheres. O tireotrófico, que regula o funcionamento da tireoide. Nós temos o adenocorticotrófico, que regula o funcionamento da adrenal ou suprarrenal. E o somatotrófico, que regula o nosso crescimento. Tá ok? Então, vamos lá. Os detalhes. Hormônio de crescimento ou somatotrófico ou ainda somatotrofina. Esse hormônio, produzido pela adeno-hipófise, ele vai atuar sobre as cartilagens, sobre os ossos, para estimular o crescimento. Então, esse hormônio tem uma atuação muito forte na puberdade. Ele influencia também o uso de proteínas, carboidratos e lipídios como fonte de energia para as necessidades da adolescência. A deficiência na infância desse hormônio provoca uma disfunção chamada de nanismo. O excesso da produção desse hormônio na infância provoca uma disfunção chamada de gigantismo. Vou já falar. O excesso na fase adulta desse hormônio provoca acromegalia. Vamos para as imagens que fica mais fácil explicar. Tá aí os três casos. Isso aqui é o indiano, o menor homem do mundo. Ele sofre de nanismo, né? Na letra A. Na infância, ele teve uma hipofunção ou simplesmente não foi produzido a somatotrófina pela adeno-hipófise e ele não cresceu. Se eu não me falho a memória, eu acho que ele mede próximo de 70 centímetros de altura. Já a letra B mostra um caso que chamou bastante a atenção desse rapaz. Ele morreu com 26 anos de idade. Ele atingiu a estatura de 2 metros e 47 centímetros. Olha as pessoas de estatura normal em relação a ele. Ele, na infância, ele teve uma hiperfunção, quer dizer, produziu em excesso o hormônio e ele não parava de crescer. Ele estava já com 26 anos de idade e não parava de crescer. E por conta do excesso de peso nas estruturas ósseas, ele desenvolveu um câncer nos ossos e veio a falecer. Mas quando a pessoa adulta, ela desenvolve uma produção excessiva desse hormônio, o que vai acontecer? Se a pessoa é adulta, geneticamente ele não é mais para crescer. Então, o que acontece? Como os ossos não podem crescer mais em comprimento porque ele já é adulto, o que acontece é que os ossos vão crescer em espessura. Porque eles vão ficar mais largos os ossos. E isso acontece, mostra claramente nas pessoas, principalmente, os dentes, porque a arcada dentária cresce lateralmente, os dentes se afastam. As mãos e os pés crescem lateralmente muito. Olha só essa imagem aqui, da mão de uma pessoa que tem um crescimento, um adulto com crescimento normal e uma pessoa que teve um crescimento afetado pela cromegalia. Olha só a espessura dos dedos, como é bem diferente. Os pés também do mesmo jeito. Então, os ossos crescem para o lado. Tá bom? Bom, aí você tem o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que é o hormônio tireotrófico. O que é que ele faz? Ele regula o funcionamento de outra glândula, que é a tireoide. Ele estimula a tireoide a produzir um hormônio chamado tirosina ou tiroxina. E esse hormônio, quando produzido em pequena quantidade, ele provoca o hipotiroidismo e produzido em excesso o hipertiroidismo. Eu vou deixar os detalhes para depois. Aí tem também a secreção do ACTH, que é o hormônio estimulante da adrenocórtico-trófico. Adreno, glândulas adrenais. Córtico, região superficial, cortical. Trófico, alimenta outra glândula. Certo? Então, o ACTH, ele regula o funcionamento da glândula suprarenal, certo? Para produzir os seus próprios hormônios, como por exemplo, o cortisol, que é um glicocorticoide. Então, ele atua nessa região periférica aqui, pessoal. Porque essa glândula tem duas regiões funcionais. A região cortical e a região medular. Produz hormônios diferentes. Vamos lá. A prolactina, que é o LTH. A prolactina, ela vai estimular as glândulas mamárias a se desenvolverem, a produzirem leite. E no homem, bom, função desconhecida. Vamos deixar essa história lá para o ensino superior. Tá certo? Mas os níveis de prolactina durante no homem é muito baixos. Tá? Hormônio gonadotrófico. São os hormônios relacionados com a genitália. Nós temos o FSH. Então, esse FSH estimula no homem, nos testículos, a produção de espermatozoides. E na mulher, estimula a maturação dos folículos ovarianos. Em outras palavras, a maturação dos ovócitos. E também estimula o ovário a produzir estrogênio. Que é um hormônio da própria glândula. Tá? Então, ele atua sobre os testículos e os ovários. Beleza? O outro hormônio gonadotrófico é chamado de LH. Que é o hormônio luteinizante. No homem, ele estimula os testículos a produzirem a testosterona. Que é o principal hormônio sexual masculino. E na mulher, estimula a ovulação. O que vem a ver ser a ovulação? A ovulação é o processo de liberação do óvulo pelo ovário. É o momento em que a mulher está fértil. E o desenvolvimento do corpo lúteo. Gente, prestem bem atenção. No momento em que ocorre a ovulação, que é a saída do ovário, fica essa estrutura aqui formada por um grupo de células que começam a produzir hormônios ovarianos. Certo? Que é chamado de corpo lúteo. Muito bem. Aí vem a neurohipófise. A neurohipófise, como já foi dito, ela não produz hormônios. Ela armazena e secreta hormônios produzidos pelo hipotálamo. Quais são eles? São eles o ADH, ou vasopressina, que é um hormônio antidiurético, que é liberado na corrente sanguínea quando os níveis do volume sanguíneo estão baixos. Ou seja, a concentração do sangue está alta. Para que regule essa função, esse momento de instabilidade, esse ADH vai estimular a reabsorção de água lá nos rins. E por consequência disso, a pessoa produz menos urina e a urina é mais amarelada e com um odor característico. Então, ele regula a quantidade de urina eliminada pelo nosso corpo através da urina. Certo? O álcool tem um efeito catastrófico em cima desse hormônio. A bebida alcoólica interfere na produção do ADH e a pessoa que está ingerindo bebida alcoólica se comporta como se o volume sanguíneo estivesse normal. E ele passa a... Estivesse normal ou não, estivesse muito alto. E ele passa a se comportar produzindo urina abundante mais frequentemente. Ou seja, está desidratando. A sua deficiência fisiológica provoca um tipo de diabetes chamado diabetes insípido. Insípido quer dizer que não tem cu nem cheiro. Esse diabetes, a pessoa libera um grande volume de urina diariamente. De 5 até 20 litros de urina por dia. Chegando a alguns casos nesse sistema. Em média, dá uns 5 litros de urina por dia. O que leva a um grande perigo constante de uma desidratação dessa pessoa. Por não produzir o ADH. E lógico, se ele perde muita água na urina, a concentração de glicose no sangue fica alta. Por isso que é chamado de diabetes. Então, esse é o papel do ADH. Essa aqui é a estrutura funcional dos nossos rins. Eu já falei sobre esse assunto. Que é o néfro. O néfro, ele filtra o sangue. O plasma sanguíneo. Então, o sangue vem aqui. Passa algumas substâncias para o sistema de tubos. Formando o filtrado glomerular. E esse filtrado glomerular vai percorrendo esse tubo proximal. Onde ocorre reabsorção de substâncias úteis. Não é verdade? Aqui reabsorção de água. Aqui vem a fase de secreção. E a fase de reabsorção de água. Então, o ADH, ele vai atuar nesses pontos verdes aqui. Na alça néfrica. No tubo coletor. Principalmente. Aumentando a permeabilidade da membrana. E fazendo com que a água retorne mais facilmente para a corrente sanguínea. Esse é o papel do ADH. Certo? Vamos lá. A glândula tireoide fica no pescoço. Na altura da laringe. Está aqui a glândula tireoide na figura. Está certo? E ela produz três hormônios. O triodotironina e o tetraiodotironina. Que é a tiroxina. T3 e T4. Esses dois hormônios aqui estão relacionados com o controle ou a regulação do metabolismo energético das células. Quer dizer, ele regula a taxa de respiração celular. E também a calcitonina. Que está relacionado com o cálcio. Depois a gente fala sobre ela. A T3 e a T4. O que é que elas fazem? Estimula o metabolismo energético. Para a produção de mais energia. Ou seja, aumenta a taxa de respiração celular. Então, é um hormônio que atua em todo o nosso organismo. É muito importante. Quando a pessoa produz esse hormônio em excesso, nós chamamos essa disfunção de hipertiroidismo. O hipertiroidismo, ele provoca, geralmente na infância e na adolescência, uma hiperatividade. Produz, eles têm a sensação de calor intenso. Muita sudorese, sua muito. Há uma tendência a anorexia, perda de peso, tendência a ficar magro. Não pense os adolescentes que isso é vantagem. Nervosismo. O temperamento fica alterado, se irrita facilmente. Exoftalmia, ou seja, os olhos, as órbitas se projetam um pouco para fora das órbitas oculares. E desenvolve uma bolsa, ou papo, chamado de bóssio. Vejam as imagens. Isso aqui é a exoftalmia. Os olhos aqui, projetados um pouco para fora da órbita ocular. É uma característica. E aqui é o papo. Por que forma-se esse papo? Porque a pessoa apresenta, produz uma grande quantidade desse hormônio. E aí vai aumentar a atividade da tireoide. A tireoide aumentando sua atividade, aumenta de tamanho. Porque ela vai precisar de mais água para aumentar sua atividade. E ela aumenta de tamanho. E aí o lóbulo da glândula atingido forma esse bóssio aqui. Está certo? Muito bem. Olhando pelo outro lado, nós temos o hipotiroidismo. A pessoa tem uma deficiência na produção de T3 e T4. Resultado. A pessoa pode apresentar esse hipotiroidismo de forma funcional, hormonal ou nutricional. Por exemplo, a carência de iodo na alimentação pode provocar uma baixa produção de T3 e T4. Mas também pode ser uma outra fonte de disfunção. O que é que acontece? A deficiência nutricional é por causa do iodo. Mas tem uma doença autoimune, que é chamada de tireoide, que provoca a morte das células da tireoide pelas nossas células de defesa. E logicamente que a taxa de T3 e T4 vai cair. Então, tem essas duas formas de você produzir pouco hormônio tireoideano. Consequência, metabolismo do celular diminui, há uma tendência à obesidade. O metabolismo geral diminuindo, há uma tendência à diminuição dos batimentos cardíacos. A pessoa vai ficando mais lenta. É como se ficasse, fazendo uma comparação grosseira aqui, ficasse no snow motion. Então, a pessoa tem bradicardia, tem miccedema, que é inchaço na pele. Também surge um bócio no pescoço. Porque com a baixa produção, a glândula tenta aumentar a produção e isso envolve mais retenção de líquido dentro dela. Ela fica inchada. E quando isso acontece na fase da infância, nós temos um problema chamado de creatinismo. Então, por favor, cuidado com se fosse chamar alguém de forma pejorativa dessa maneira. O creatinismo é um quadro de lesão cerebral e desenvolvimento e crescimento dos ossos e dentes, que leva a essa característica, principalmente com forte debilidade mental. Isso ocorre quando o hipotiroidismo ocorre na infância. Pode evoluir para esse quadro mais grave. Aí você está imaginando, professor, e tem como resolver esses problemas? Bom, gente, hoje em dia temos. Quando você tem hipotiroidismo, você pode controlar isso com hormônios aplicados exogenamente. Como também tem, por exemplo, você tem o nanismo. Quando o seu crescimento ósseo não acompanha o crescimento cronológico, e isso é feito com o exame de radiografia, que vai medir a relação do tamanho dos ossos de sua mão com a espessura da cartilagem. E aí você pode tomar hormônios para ter um crescimento melhor. Agora, tem um detalhe. Se o hipotiroidismo for causado por uma doença autoimune, aí é complicado. Se for um problema nutricional, aqui no Brasil já foi resolvido. Porque existe uma lei federal que obriga as pessoas que beneficiam o sal de cozinha adicione o cloreto de iodo ao sal de cozinha como fonte de iodo na nossa alimentação. Porque o iodo não é muito fácil encontrar nos alimentos que normalmente nós utilizamos. E por último, nós temos a calcitonina. A calcitonina é um hormônio que atua na regulação da quantidade de cálcio no sangue e nos ossos. A função dela é retirar os rios de cálcio do sangue e depositá-lo na forma de sal cristalino nos ossos. Então, ela tem uma ação hipocalcemiante. Já as paratireóides, que são duas glândulasinhas que ficam na parte posterior da glândula tireóide, elas produzem um hormônio chamado paratormônio ou paratinina, que tem um efeito oposto ao da calcitonina. Então, o que é que vai provocar? Quando a taxa de cálcio no sangue está alta, a tireóide libera a calcitonina, que vai repor, tirar esse cálcio do sangue para os ossos. Quando há necessidade de cálcio no sangue, coagulação sanguínea, contração muscular, o paratormônio tira, não, estimula a retirada de cálcio dos ossos e lança os rios na corrente sanguínea. E assim ocorre uma autorregulação. A produção em excesso do paratormônio no organismo gera dois problemas. A osteoporose, que é a perda da parte mineral dos ossos, e um problema sistêmico chamado de tetania, onde a pessoa apresenta contrações espasmóticas nos músculos por causa do excesso de cálcio no sangue. Certo? Gente, por hoje é só. Na próxima aula, a gente continua falando sobre o sistema endócrino para finalizar o restante das landas que falta a gente comentar. Tá ok? Boa sorte a todos. E que todos estejam com Deus e Jesus Cristo no coração. Até mais. Andréva-se. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto